Olá, meu nome é Eliana Gimenez, eu sou vice-presidente de vendas para a América Latina da Journey Business Plans. O EB2, NW, é um visto que, na realidade, ele não é um visto, ele é um pedido de green card. Quando você dá entrada num processo de EB2 na imigração, você precisa demonstrar para o oficial de imigração que vai analisar o seu caso, o porquê que você é de interesse nacional, quais são os impactos que o seu trabalho, o trabalho que você vai desenvolver aqui, vai beneficiar o país, a localidade, a comunidade, qual o diferencial que você tem no seu processo. Para isso, é muito importante que você tenha um plano de negócios. Você pode ter um plano de negócios quando o teu objetivo é vir para os Estados Unidos, desenvolver um negócio dentro da sua área, e um plano profissional quando o teu objetivo é vir para encher uma vaga de uma área que existe uma grande necessidade. Somente o seu advogado de imigração pode decidir com você qual que é a estratégia. O plano de negócios, ele é fundamental para descrever para esse oficial de imigração todos os pontos do modelo de negócios, o que você é, ele vai falar a respeito das tuas conquistas no Brasil, ele vai falar de todo o teu conteúdo profissional e acadêmico, e como que isso vai contribuir dentro da construção desse modelo de negócios. A gente precisa detalhar e com base em estudos de mercado, com informações que não são disponíveis em Google, mas são disponíveis em fontes de governo, fontes pagas, que são fontes que esses oficiais de imigração têm acesso para contextualizar e para estar seguro de que aquelas informações são verídicas, de que sim, o modelo de negócios vai impactar. O plano de negócios feito para a imigração é trabalhado com cenários super positivos, então toda a parte de contratação de funcionários e de plano financeiro é trabalhado desde o primeiro ano com o sucesso da sua empresa, diferente de quando você faz um plano de negócios para um investidor, que a gente tem que estar dentro do mais realista possível. Então lembre-se de que o EB2NW é um visto onde você está solicitando para o governo americano um green card, para que você no futuro tenha uma cidadania, e isso é possível, e é muito importante que você coloque um plano que faça sentido com a sua experiência profissional e que realmente você tenha interesse em implementá-lo. O plano de negócios é um documento para que a gente possa demonstrar para a imigração a importância desse teu projeto aqui, como que você vai impactar a economia americana e local onde você pretende iniciar. A gente demora uma média de 10 a 12 dias úteis para gerar esse primeiro documento, e é muito importante a participação do seu advogado, caso você tenha. Caso você não tenha, você vai ser sempre o ponto de contato aqui na Journey, e a gente vai te ajudar da melhor maneira possível para que esse documento fique perfeito. Qual é a sua participação na elaboração desse projeto? Assim que somos contratados, a gente encaminha um questionário. No questionário, é muito importante a gente saber qual que é a localização onde você pretende morar, uma vez que o visto seja aprovado, o modelo de negócio que você pretende desenvolver aqui, e os serviços que você vai oferecer. Tudo que você tiver de informação, onde a gente possa ter uma base do porquê que você tem um diferencial para que esse negócio seja implementado aqui, é importante. Então, ademais do seu, além do seu currículo, uma biografia, tudo que você tiver de diferencial competitivo, vai ser utilizado para que a gente possa descrever nesse documento. A sua participação, ela termina quando você me devolve esse questionário junto com o seu documento? Não. Você precisa de monitorar esse processo. Quando você me entrega o seu documento, eu vou assinar dentro da área operacional o seu gerente de projetos. O gerente de projetos tem pelo menos uns dois, três dias úteis para que ele possa analisar todo esse conteúdo, e ele vai entrar em contato com você sempre por e-mail. Fique de olho no seu e-mail. Assim que você responder o seu gerente de projetos, tirando as dúvidas, ou se precisar, a gente dá uma ligação com você, isso também é possível, ele vai te avisar. Ok, tenho tudo, vou começar a escrever. Dessa data, você vai começar a contar 10 a 12 dias úteis. Ok, muitas das perguntas que eu recebo é a diferença de um business plan e de um professional plan. Qual que é essa diferença? Um professional plan, ele vai demonstrar para a imigração todo o potencial, todo o seu background profissional, e que você vai vir para os Estados Unidos com o objetivo de preencher vagas no mercado que não possuem suficientes profissionais. Então, basicamente, com o plano profissional, o professional plan, você está falando que você vai vir buscar um emprego nos Estados Unidos. Qual que é a diferença do business plan? No business plan, a mensagem é outra. No business plan, a mensagem é que você tem todo um conteúdo profissional, acadêmico, um sucesso profissional, e que o teu objetivo é vir para os Estados Unidos replicar esse sucesso, não tirar um emprego de um americano ou de uma pessoa que é residente, mas, pelo contrário, você quer vir desenvolver um negócio onde você vai transferir o seu conhecimento e você vai gerar empregos no setor. Então, essa é a diferença. Um business plan, você está falando claramente para a imigração que o teu objetivo é ser um empreendedor, gerar empregos e transferir o seu conhecimento. Um professional plan, você está claramente dizendo para a imigração que existe uma falta desse processo, desse tipo de profissional. E quem decide se é um business plan ou se é um professional plan é o teu advogado de imigração. Caso você não tenha um, é uma decisão pessoal. Você que vai ser o estrategista do seu visto, você que decide qual caminho seguir. Dentro de um processo de EB2 em MW, você vai ter uma pessoa muito importante que é a contratação de um advogado de imigração. O advogado de imigração, ele conta com a Journey e nossa experiência para desenvolver planos de negócios de acordo com o que a imigração necessita. O que isso significa? A Journey hoje trabalha com mais de mil advogados de imigração, firmas de advogados, e umas delas possuem mais de 10 advogados de imigração. Então, são muitos advogados. Durante os nossos oito anos de experiência, a gente tem evoluído a qualidade dos nossos planos de negócios com base nos feedbacks dos advogados e no sucesso do nosso trabalho. não só isso, como o nosso trabalho é feito e realizado ao lado do teu advogado de imigração. Então, a gente oferece revisões ilimitadas justamente para que você possa gerar um primeiro rascunho, compartilhamos com o teu advogado e o advogado vai fazer os ajustes necessários para que atenda a necessidade da imigração. Lembra que os advogados, eles são especializados em temas jurídicos, mas um plano de negócios, a gente tem que levar em consideração todo o escopo de um projeto, onde você vai incluir um modelo de negócios, seu plano de contratação financeiro, plano de marketing, plano de vendas, plano de expansão. Ele é um documento bem robusto. A Journey tem ajudado, como eu disse, centenas de advogados de imigração e centenas de clientes, a maioria deles vem indicadas aos advogados. Essa sinergia junto ao lado dos advogados de imigração. Uma vez você contratando a Journey, o primeiro passo é receber o nosso questionário, tanto para o Business Plan, quanto para o Professional Plan. O Professional Plan é muito simples, porque é totalmente relacionado com o teu currículo e tua biografia, e diferenciais competitivos. Então, o questionário para o Professional Plan é bem simples de completar, e se você tiver uma biografia, um questionário, você pode colocar no questionário verde anexo. Mas tem sim uma parte no questionário que você pode elaborar melhor os teus pontos fortes, como dando ganchos para o nosso gerente de projetos poder desenvolver de uma forma bem efetiva o porquê que você realmente vai fazer uma diferença no setor. Com relação ao Business Plan, o questionário é um pouco mais longo, ele deve ter uma média de 10 páginas. Quais que são as partes mais importantes? Seus dados pessoais, a cidade onde você pretende morar aqui nos Estados Unidos, a descrição do modelo de negócio, dos serviços que você pretende oferecer. Lembre que é seu plano, a gente não pode te ajudar com isso. É muito importante que você tenha alinhado com o seu advogado de imigração o tipo do modelo de negócios, caso você tenha, caso você esteja fazendo sozinho, é uma decisão sua do tipo de modelo de negócios. Mas é sempre importante levar em consideração que o modelo de negócios que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos faça sentido com o teu currículo. Ok? Tudo tem que estar fazendo sentido. Além da explicação do modelo de negócio dos serviços que você pretende, é muito importante você colocar os seus diferenciais competitivos e o seu plano de expansão. Uma das perguntas são quais estados e cidades você pretende atuar do ano 1 ao ano 5. É para que você coloque ali, cada ano, uma cidade diferente ou um estado diferente. Lembre-se que o plano de negócio de EB2 é um visto específico de interesse nacional, não só de um local específico. Então, a gente tem que colocar cinco anos crescendo, começando em uma localidade e chegando no ano 5 com algumas localizações diferentes. Então, isso é importante também. A próxima parte é a questão de preços e custos. Se você sabe o modelo de negócio e você tem uma ideia de qual é a sua margem de lucro dentro desse modelo de negócio, seria interessante você compartilhar. Caso não, é muito importante que no questionário você coloque que a Journey está autorizada a criar o plano financeiro para você com base nas nossas experiências. Lembre-se que o plano é seu e a gente tem que ter autorização para poder criar com base na nossa experiência. As demais partes do questionário estão relacionadas com ideias sobre o teu plano de marketing, teu plano de vendas e depois o plano de contratação de funcionários, que é uma parte muito importante. lembre-se que tem que fazer sentido. Se você está fazendo um projeto onde no ano 1 você está na Flórida, no ano 3 você está na Califórnia, no ano 5 você está no Texas, o plano de contratação tem que ser crescente nessa mesma proporção. Se você colocar no questionário uma ideia de cargos que você contrataria, você pode também contar com a nossa equipe para criar o plano de contratação para os próximos anos. mas é muito importante que você nos diga que tipo de pessoas que seriam importantes trabalhar com você. Sempre levando em consideração que é um projeto grande e que você vai precisar ter uma equipe na área de vendas, na área de marketing, dependendo do modelo de negócios. Muito obrigada por escolher a Journey. É sempre um prazer trabalhar com vocês e ajudá-los nesse processo. Nós sempre estamos disponíveis. Conte com a gente. Obrigada. 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 Obrigado.